Música Ou é o homem dos avessos, ou é o homem arruinado Solto por si, cidadão, que não tem diálogo muito abertinho Pronto? Parou, 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 vocês, vocês tem que fazer esse negócio rápido Tô vendo demais vocês colocarem esses paus aí Tem que tá dentro da cena Um passo pra trás, espreme aí, espreme Daniel Aí, tá? Foi Fiminha não pisca, só de ferro e chumbo Antônio Dó, severo bandido Onda Leste Fundo somado de ti Fiminha não, só quero ser rico em paz Por isso que errei Só o Emojniz que já nasceu formado tigre e assassino Paz Justiça, igualdade, união pra todos Paz Justiça, igualdade, união pra todos Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer O Chips O Keké O Fafá Morrer o Arinho Morrer o Rasbivar O Giviria Acho que foram esses todos Ei 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 Fala 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 Nós apresentamos grande responsabilidade Pois fomos. Não tive o pesar de nenhum que iram esperar o sinal de fogueira para você. Eu segui assim. Se a decisão fez cachorro magro, o senhor talvez vá pensar que eu seja um nome sem caráter. Esse nome é apelativo inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por quê. Eu tenho meus fados. A vida da gente faz sete voltas. Sítios. A vida nem é da gente. Meu nome verdadeiro é de Adorim. Tia Adorim. Tia Adorim. Pra que não tava obedecendo aquele moscas? Que ainda tava em tempo que o senhor pusesse, sacanhava meu revolver, gastava nele um tiro bem certo e corria lá dentro. Se sair daí correndo lá pro microfone, eu ia matar a gente humana, eu ia barará barará e voltar pra aí. Vamos ver se dá. O Leon não avança tanto, não esquece. Não, é até ali. O Leon não quente são caras, não esquece. Toda a gente não ia matar. Oólio que eu tinha horto. O primeiro tiro que eu tinha dair sou eu. Quando ele pegou se não me achou, não sei se que ele não deu, Não vai fazer assim! Quando ele pegou se não me achou. Ele não tinha que pegar uns nenéticos. Eu ia matar a gente humana. Legenda Adriana Zanotto